Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos aqueles que me ouvem neste momento, eu quero mais uma vez nessa tribuna comentar sobre o que eu acho que poderia ser melhor para o povo da Amazônia no que diz respeito a uma maior rapidez no sentido de legalizar as licenças ambientais, de legalizar a situação fundiária da nossa região, para que o nosso povo pudesse, o mais rápido possível, ir deixando o sofrimento para trás. Eu, que estou desde 2003, quando cheguei nessa Câmara, trabalhando as obras estruturantes do Estado do Pará, tenho sofrido muito, senhores deputados, demorar três anos para licenciar um trecho de rodovia já licitado, com uma empresa com canteiro instalado e a obra não começa em 2010, não começa em 2011, e nós deveremos começar na próxima semana, já no final do período de sol, que é o chamado verão da Amazônia, de 2012, veja bem, um trecho de estrada de novo repartimento a Maracajá, torno de 40 quilômetros, que deveria ter ficado pronto em 2010, não vai ficar pronto em 2012. E o povo na poeira e na lama. Por falta de quê? Por falta de um estudo de fauna, de uma rodovia aberta há 40 anos, já impactada pela colonização, e esse trecho já aberto, as pontes inclusive de concretas prontas, e mais recentemente por falta de um acordo com a comunidade indígena Paracanã. Parabenizar então o IBAMA, FUNAI e o DENIT, que hoje deve estar assinando a licença e amanhã ou depois a empresa já pode ligar as máquinas que estão paradas lá, para trabalhar. Mas não é só isso. O INSS de Belém me liga ontem, deputado, para a gente licitar até final da semana que vem as agências tais, a gente precisa resolver isso. E eu há dois anos, querendo ver uma agência do INSS iniciar lá em Jacareacanga, lá no Pacajá, lá em Tucumã, lá em Eldorado, ela não inicia porque a prefeitura não tinha a légua patrimonial ou a legalidade do terreno para doar ao INSS e nós então, há dois anos, estamos esperando legalizar um pedacinho de chão de 800 metros quadrados para construir uma agência do INSS. Lá na BR-163, há uma ilegalidade completa. A União está ilegal, o Estado do Pará, o governo está ilegal, o município é legal e quem tira madeira está ilegal e quem está garimpando está ilegal e o IBAMA vai lá fechar tudo, parar tudo e o povo está mais ou menos igual pássaro na gaiola. Já não está sabendo o que fazer. Porque nós votamos a lei de gestão florestal aqui há cinco anos e não tem um metro quadrado de chão doado pela lei de gestão florestal. Criamos o terra legal, mas não tem propriedade legalizada. Então, eu nessa semana conversei com o presidente nacional do INCRA e o Ministério da Reforma Agrária, o INCRA, o Instituto Chico Mendes, o governo federal, precisa ter um olhar especial para a região norte, mas principalmente para o Estado do Pará, que tem o maior número de assentamentos do mundo, do planeta, do Brasil, e que tem recebido muito pouco dinheiro para a infraestrutura. Então, está na hora de equilibrar a balança, porque temos muitos recursos volumosos para os grandes projetos, Belo Monte, Cuiabá-Santarém, Transamazônico, Saneamento, os PACs, mas na reforma agrária, nós estamos há dez anos mendigando lá no Estado do Pará, 40, 50 milhões de anos para três superintendências para fazer estradas e assentamentos. Então, eu quero conversar seriamente com o nosso governo, com os nossos ministérios, que nós precisamos resolver esta situação fundiária no Estado do Pará, principalmente, o mais... Porque, senão, as outras políticas que o governo coloca em prática, elas não rendem. Ou seja, coloca energia elétrica, tem o crédito, produz e não tem estrada para escoar a produção. E daqui a pouco nós teremos essas famílias deixando a terra, porque elas estarão descapitalizadas.